Estamos aqui no Iema da cidade de Santa Helena, onde está acontecendo mais uma etapa da entrega do cartão transporte universitário. Um programa do governo do estado do Maranhão em parceria com os municípios. Esse cartão de 800 reais, do valor de 800 reais, é para dar um estímulo e um incentivo maior e uma ajuda na questão do transporte dos alunos. Porque muitos não moram, são aqui na sede, moram em interiores e até nas cidades vizinhas. E viabilizando a questão do transporte desses alunos com os 800 reais, o governo do estado do Maranhão em parceria com os municípios criou esse programa. Hoje são contemplados 103 beneficiários aqui na cidade de Santa Helena. Não só alunos aqui da sede, como já falei, de outras cidades e também dos interiores aqui do município que estudam aqui nesse instituto. Agora nós vamos lá para o auditório aqui do Iema para participar aí juntos, né, de toda a solenidade da entrega desses cartões, juntamente com a Secretaria de Estado da Juventude, que está aqui presente, e a Secretaria da Juventude aqui do município de Santa Helena. Eu estou aqui com o Camilo. Camilo, não é a primeira, né, a segunda etapa. Essa aqui eu acho que já é a terceira ou é a quarta etapa. E dessa vez são muitos alunos, cem, né, vão se receber os cartões aqui do Iema com o pessoal do estado que estão chegando daqui a pouco. Então é um avanço muito grande para a questão da educação e para esses jovens que precisam e têm o sonho de ingressar em uma universidade particular ou então pública. É sim, essa aqui já é a quarta vez que nós participamos do cartão de transporte universitário. E desta vez a gente teve um recorde, a gente tem 103 contemplados, juntando entre alunos do Iema de Santa Helena e também alunos universitários. São alunos que estudam em faculdades públicas ou particulares em outra cidade. Temos alunos de Pinheira e alunos de São Bento também. Que são de Santa Helena, mas estudam fora. Então, para a gente é uma honra participar mais uma vez, estar trazendo esse incentivo para também fazer com que os alunos continuem o seu curso. Porque a gente sabe como é dificuldade que tem cada aluno e cada família para custear o seu transporte, sua alimentação e tudo. Então, o cartão de transporte vem com esse intuito de ajudar nesse transporte. Para também não estar tirando de outro recurso que a família não tem, na verdade, que é pouco. E a gente tem um número bem grande agora, em comparação às outras edições. Porque o nosso trabalho foi mais incansável. Nossa parceria com o Iema, mais uma vez de divulgação. A Prefeitura de Santa Helena, com o Prefeito Zé Zildo, que tem dado total apoio e incentivo também para que a gente possa continuar fazendo esse trabalho aqui no nosso município. Camila, vale ressaltar que esses alunos que já receberam na primeira, na segunda ou na terceira etapa, nessa agora os vão ser contemplados, o aluno recebe duas vezes ou não? Esses aqui são outros alunos? Então, nós temos alunos que já é a terceira vez que recebe, tem alunos que é a primeira vez. Porque como é que funciona? O aluno se inscreve no site, ele passa por um processo de avaliação lá no site e depois vai para um sorteio. Aí já é uma questão mais de sorte mesmo, de sorteio. Então, são sorteados porque são apenas 70 vagas para cada Iema e 1.200 vagas para todo o município, no caso dos alunos universitários. Então, nós tivemos já esse avanço porque a gente tem alunos bastante se inscrevendo. Então, a gente tem bastante alunos que são contemplados na hora do sorteio. E para a gente é uma gratificação, é gratificante estar aqui e estar entregando esse cartão para esses alunos, tanto do Iema como alunos universitários. Obrigado, Camil, boa sorte. Obrigado, a gente que agradece a equipe. Agradecemos de preferência o Iema por nos receber mais uma vez, a Secretaria de Estado de Juventude, o governador Carlos Brandão, e também o prefeito Zé Zildo, que também sempre é o maior incentivador e nos apoia nessas ações. Oi, representando aqui o prefeito Zé Zildo Almeida, está aqui o vereador Rogério. Rogério, muito importante, são quatro etapas já que os alunos de Santa Helena recebem, são R$ 800 desse cartão de transporte universitário. A gente sabe que os alunos do município de Santa Helena, eles têm dado passos significativos ao longo dos anos para conquistar um espaço no mercado, através do Enem, CUSAM, de outras universidades, tanto particulares quanto também públicas. Esse cartão veio em boa hora. São mais de 100, 103 serão entregue hoje. Então, uma parceria do governo do estado com o município de Santa Helena, onde o prefeito Zé Zildo é uma pasta que ele realmente tem um olhar clínico, que é a pasta da educação. Verdade, né? Eu fico feliz de poder participar deste momento, hoje aqui na representatividade do nosso prefeito, que estava na cidade, passou cinco dias aqui na cidade, e por motivos de assuntos para resolver o nosso município, teve que viajar ontem para São Luís e me incubiu de fazer esta missão aqui. Missão esta que veio muito, em uma hora oportuna para esses universitários, que muito precisam de incentivo para dar continuidade nos estudos. E a gente fica feliz dessa parceria do prefeito Zé Zildo com o governo do estado, que em uma hora boa elaborou este projeto, que vem desempenhando, já vem o terceiro ano que eu acompanho este projeto. Projeto este, que vem para valorizar os nossos alunos, que a gente sabe das dificuldades que a nossa juventude vem passando. E hoje nós estamos tendo essa oportunidade de prestigiá-los, de acompanhá-los e de fomentar a educação do nosso município e do nosso estado. Parabéns ao prefeito Zé Zildo por estar abraçando também esta causa junto com o governo do estado. Bom, estamos aqui com a secretária especial do governo de Santa Helena, a professora, estamos no momento de educação, professora Neuba. Professora, muito importante, a gente sabe que já é a quarta etapa da entrega desse cartão universitário, de transporte universitário. Aqui em Santa Helena são 103 alunos que serão beneficiados. A gente vê o quanto a nossa educação vem se destacando, e principalmente numa estrutura como essa que era o sonho de todos nós. Eu vejo todo mundo sempre falar onde eu ando. O IEMA mais bonito é o de Santa Helena. E é verdade, né? Temos hoje uma estrutura invejável, que é esse instituto aqui. E hoje acontecendo mais uma entrega de cartão. São 103 que vão viabilizar a questão desses alunos, muito melhor a questão do transporte. Já não vão tirar os pais, já vai ajudar bastante. A gente vê realmente que os nossos alunos, eles têm se interessado bastante para ingressar cada vez no mercado de trabalho com uma formação. Boa tarde, Nelson. Boa tarde a todos. É isso aí. A Prefeitura de Santa Helena hoje faz essa entrega, juntamente com a Secretaria de Juventude, através do secretário Camilo. Essa entrega de 103 cartões. Só do IEMA nós temos 87 alunos. Os demais alunos, eles estão em cursos superiores, em Pinheiro e outros municípios. E para a gente ver a importância que tem a suplementação para esta família. Porque, na verdade, é importante que se diga que é um apoio suplementar. É um apoio que precisa ainda ser fortalecido pela família. Mas, assim, um grande avanço. É uma forma, um apoio como um incentivo mesmo, de fato, para que o aluno deixe de frequentar as aulas. Porque a gente percebe que o abandono, a evasão, ela é ocasionada, principalmente no nível superior, ou instituto um pouco mais distante, pela questão do recurso. A falta de recurso, passagem, deslocamento, alimentação. E é que no IEMA, graças a Deus, mesmo a prefeitura do município, através do nosso prefeito Zé Zildo Almeida, manter três ônibus para cá. Mas, mesmo assim, ainda tem pais que moram em queimadas, com alunos que moram em Bom Jardim, apagam fogo. Então, de lá para cá, tem um percurso. O ônibus escolar, ele traz da rodoviária, ele traz da ponta da areia, ele traz dentro da zona urbana, ele não traz da zona rural. E a zona rural é suplementada pelos pais. Então, este cartão, que é em parcela única, de R$ 800,00, de forma que suplementa essa passagem. Então, o aluno acaba frequentando, de fato, e de direito as aulas, e evitando a evasão escolar. Então, assim, eu parabenizo aos alunos que se inscreveram, porque, na verdade, é um seletivo. Nem todos que se inscrevem conseguem alcançar o seu objetivo, mas nós temos 103 alunos. Na primeira etapa, temos 37 alunos, então, avançamos bastante. Então, eu parabenizo os alunos, parabenizo a parceria do prefeito Zezid Almeida com o governo do estado do Maranhão, o nosso vice-prefeito, e que cada um aproveite este cartão universitário, que realmente é uma graça, porque há algum tempo atrás, nós, estudantes, batalhamos, ralamos, e não tivemos a oportunidade. E eles estão tendo, então, parabéns a eles, e agradeço muito a parceria do estado com o nosso prefeito. Bom, eu vou conversar aqui com a Erika Fernanda, que é aluna da cidade de Turilândia, mas estuda aqui no Iema da cidade de Santa Helena. Erika, é a primeira vez que você vai receber nesses R$ 800, vale a vontade que você mora perto, mas já vai ajudar muito. A gente sabe as dificuldades que os pais têm para manter vocês em uma... é para estudar, né? Com certeza, esse cartão vem em boa hora para você, que vai ser contemplada hoje, né? Sim, com certeza. Vai ajudar muito, não só em outras coisas pessoais, mas quanto no transporte, para vir para a escola, que é algo meio dificultoso para quem mora muito longe. E são várias pessoas, a gente vê na felicidade de cada uma delas por receber o cartão, né? Sim, é um dinheiro que vai vir em uma boa hora e vai ajudar bastante. Você quer ser o quê? Quando terminar os seus estudos? Eu pretendo ser uma modelo internacional e também fazer uma faculdade de Direito. Oi, eu estou aqui com mais um aluno aqui da unidade do IEMA em Santa Elã, que é o Nilton Guilherme. Nilton, vem boa hora desse cartão. A primeira vez que você vai receber são R$ 800, a gente sabe que as dificuldades que os pais têm, né? Já vai ajudar de alguma forma, né? Vocês que estudam o IEMA, que estão aí correndo atrás de um sonho, de uma qualidade de vida melhor. Principalmente para a nossa região, que é muito pobre, a gente precisa estar sempre no mercado de trabalho com uma formação, não é isso? É verdade, é verdade. É porque chegou numa hora boa, porque aí a gente pega o ônibus todos os dias, aí o R$ 800 vai ajudar a gente a botar alguma gasolina, a comprar alguma coisa, aí já ajuda no transporte, que a gente vai receber o dinheiro. É a primeira vez que você está recebendo? É a primeira vez que eu vou receber. É uma felicidade, então, né? Felicidade, uma felicidade. Você vai agradecer o governo, né? Sim, o governo, o prefeito vai agradecer o meu prefeito, o meu governador, ele vem ajudando a gente aqui na escola, sempre dando um recurso. E o seu sonho é o quê? Quando você terminar os seus estudos? Meu sonho é que eu desejo entrar no ramo de empreendedorismo, de vendas, e eu sou apaixonado por carros, eu adorei vender carros. Boa sorte para você, tá bom? Obrigado. Oi, o nome já está falando tudo, Vitória, né? E que as vitórias venham, né, Vitória? E mais uma vitória para você na sua vida como estudante, a primeira vez que você vai receber o cartão universitário, dessas 103 pessoas, você vai ser muito sorteados, né? A gente sabe que não é fácil, que é feita uma seleção do tudo que vocês fazem, e para você é muito bom, porque você mora no interior praticamente, né? mora lá em São Luizinho e estuda aqui, vai ajudar muito na sua locomoção, né? Vai, muito, porque quando a gente vem para cá, é muito difícil, né, porque tem que pagar carro, toda vez que vem, aí com esse dinheiro vai ficar mais fácil para mim. A gente sabe que tem outros custos também, não é só a questão do transporte, né? Tem o lanche, tem a alimentação, tem tudo isso aí, né? Sim, aí durante os dias que eu fico, aí às vezes eu vou, quando eu chego da escola, e às vezes eu fico na casa da minha tia que mora aqui. E agora vai dar para você ir e voltar, né? Sim, vai dar. Você vem todos os dias? Sim. Não é fácil não, né? Não, não é fácil. Só porque realmente quer conquistar o sonho. Sim, senhor. Você pretende ser o quê quando terminar os estudos? Eu estou pretendendo fazer um curso, só que eu quero avançar mais no meu curso de informática, só que o que eu quero mesmo é ser médica. Boa sorte para você, tá? Obrigada. Muito bem, eu estou aqui com a Eliane Rocha, aquela gestora pedagógica aqui do IEMA, né? Eliane, é um momento importante. Cada momento desse aqui, para cada um de vocês que trabalham aqui na instituição, a gente vê que vocês ficam maravilhados. Porque cada aluno desses, a gente sabe a dificuldade de cada um deles para a locomoção, como eu vou falar aqui com uma aluna que mora no São Luizinho da Chapada. E ela tem que vir todo dia. Esses R$ 800 vem em boa hora, é um projeto do governo estadual, em parceria com o governo municipal, e a gente fez para dar um incentivo melhor para que eles possam desempenhar e realizar o seu sonho de conquistar o espaço do mercado de trabalho com a sua formação, né? É, a gente vê que esse cartão Vale Transporte, de certa forma, é de grande relevância, porque todos os alunos daqui do IEMA, de alguma forma, eles têm que utilizar o meio de transporte. E muitos têm que pagar, né? Então, esse Vale Transporte, ele chega numa boa hora, porque a gente sabe que, de uma forma ou de outra, vem contribuir para a renda familiar, e como tu falaste, vem contribuir também para a formação, né? E para a contribuição do projeto de vida e do sonho dos estudantes. Porque hoje o nosso instituto, ele recebe muitos alunos que vêm da zona rural, né? Então, eles dependem desse auxílio para que eles possam se locomover e chegarem até aqui no Instituto. Então, assim, para nós, a gente vê que é de grande valia essa contribuição, né? Essa aquisição do Vale Transporte. Já chegaram até aqui, realmente foi um avanço, mas ainda tem muitos caminhos a percorrer, né, Eliana? Muitos. É o que a gente sempre está dizendo para eles, né? Que chegar até aqui é como se fosse um degrau. E como a gente sempre está dizendo para eles que o que sustenta o nosso modelo, o modelo do IEMA, que é o modelo gigantesco, é o projeto de vida desses alunos, né? E o IEMA, ele está aqui justamente trabalhando para que esses alunos possam concluir os seus projetos de vida e aqueles que ainda não têm um projeto de vida formado, que eles possam estar aí, de alguma forma, buscando, né, um lugar no mercado de trabalho. Continuamos aqui no IEMA da cidade de Santa Helena, estou aqui com a Raiane Souza, né? Ela é assessora de projetos, né, da Secretaria de Estado da Juventude. Raiane, é um projeto muito importante, isso do Governo do Estado, do Cartão do Transporte Universitário. A gente sabe que é uma dificuldade para muitos alunos que moram em interiores e em outras cidades para se deslocar. Isso vem dar uma qualidade de vida melhor para eles, uma ajuda a mais, e um incentivo para chegar nos seus objetivos, que é realmente se formar, ser alguém lá na frente, né? Sem dúvida, o Cartão do Transporte Universitário, ele é uma política pública importantíssima para garantir a permanência do estudante na sua universidade e também nos IEMAs plenos, né? A gente sabe que nessa edição, a gente tem trazido um maior número de vagas, né? Cada IEMA tem aí 70 vagas, além também das vagas cedidas para os universitários. Então, aqui no município de Santa Helena, nós já estamos na terceira edição do programa, totalizando um total de 222 estudantes já beneficiados com essa política pública. Então, a gente sabe que é um benefício importante, é um benefício que chega direto na mão do estudante, direto na mão dessa família, para que a família possa gerir. Nós buscamos justamente isso, né? Gerar uma política pública na mão da sociedade, na mão do jovem. E vale ressaltar fora que vai fomentar a economia local, né? Esse dinheiro ele vai gerar aqui no município, né? São 103 que foram beneficiados agora, já tiveram três etapas. Vocês tiveram já em outras cedas, já estão vindo da onde hoje? Isso mesmo. Esse ano, o benefício, ele está funcionando como cartão de débito, né? Que é também uma novidade. Antigamente, esse cartão, esse dinheiro, ele era sacado, né? Mas no débito, a gente sabe que pode beneficiar e fazer a circulação financeira do comércio na região, como você acabou de dizer, e querendo ou não, ajuda, né? Afinal de contas, a gente sabe também que tem um estudante que ele vem de van, mas tem um estudante que pega o ônibus, né? Então, cada município tem a sua particularidade. Então, a gente vem redesenhando o programa de forma que se aproxime cada vez mais da necessidade do jovem, né? Da família. Muito bem. Vocês já estão vindo de outras cidades já hoje, né? Sim, hoje nós já estivemos em Cururupu e desde segunda-feira nós já passamos também em Viana, em São Vicente de Ferre e amanhã nós iremos para Pinheiro e São Bento. É ressortar que, na verdade, para se chegar ao IEMA sempre precisa de um transporte, de um mototáxi, de um táxi-lotação, quando não tem um ônibus, né? É sempre distante um pouco, mas sempre se precisa do transporte, né? É verdade. Se a gente for pensar na história, talvez esses alunos tenham esse privilégio de já ter o IEMA em seu município. Mas a gente sabe que no Maranhão a história traz o quê? Os pais desses alunos precisavam ir mais longe ainda para se fazer o ensino médio, o que acabava acarretando num problema de evasão escolar durante essa etapa que é fundamental, né? Que é a preparação para o mercado de trabalho no ensino médio, uma preparação para o sistema técnico, universitário. E o que acontecia era justamente o abandono dessa etapa porque as escolas estavam distantes. Graças ao nosso governo, né? A gente tem trabalhado e o IEMA tem mostrado a sua eficiência dentro dos municípios e facilitado também para as famílias para garantir uma educação pública de qualidade. Eu já falei com alguns alunos, eles falaram do agradecimento ao governador, ao prefeito também da cidade, né? Ao IEMA. E eles falam sempre do sonho de cada um deles, né? Ser médico, trabalhar com venda, uma ser modelo e depois entrar para a questão da educação. São sonhos lindos, né? Que a gente vê de cada um que antigamente, como você mesmo frisou, era muito mais dificultoso. A gente ia a pé no interior para a escola, né? Aquela dificuldade toda. E hoje não, são muitas facilidades que se tem hoje. É verdade. E eu acho que a gente consegue fazer com que a nossa juventude avance quando a gente consegue facilitar os degraus para que ela alcance esses sonhos dela, né? Então, garantir que ela possa continuar sonhando é observar e ter uma sensibilidade no olhar para a gente saber o que está precisando, o que está dificultando. Então, a nossa secretária Tatiana, ela é uma mulher negra vindo da periferia, vindo de uma comunidade de São Luís, mas que a gente sabe que ela teve essa sensibilidade, teve esse olhar, esse cuidado, né? O programa surge de uma demanda, né? Da sociedade em geral, mas que ela mesma vivenciou. Então, a gente poder ter esse olhar sensível para que os jovens continuem sonhando é fundamental. Já chegamos longe, mas temos muitos caminhos a percorrer ainda, né? Muitos caminhos ainda a percorrer. A gente sabe que a permanência é uma das políticas públicas, mas ainda precisa garantir o acesso, como o IEMA, né? Um retrato disso. E várias outras políticas públicas que a gente pode estar construindo aí para garantir os direitos da juventude. Muito obrigado, boa sorte e bom trabalho. Obrigada. Boa tarde. Muito bem. Então, José, que a gente encerra o nosso trabalho aqui no IEMA, na cidade de Santa Helena, onde serão entregues 103 cartões do transporte universitário. Uma parceria do governo, do Estado, projeto, em parceria com os municípios, com os EMAS, com as universidades particulares, né? E também as universidades públicas também. Nelson Costa para o programa Balanço Geral.